É muito importante para mim, eu preciso te falar um negócio, você aceita namorar comigo? Vambora! Vambora! Começando! Vocês estão preparados para o melhor pedido de namoro da história desse canal, onde vocês vão acompanhar aqui o melhor pedido. Então, vambora fazer a abertura? Vambora, vai! 1, 2, 3! Fala galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escriber, eu sou o Vinícius Escriber e sempre bem-vindo ao canal dos Irmãos Escribem. Começando mais um vídeo para vocês, e hoje é aqui do Vinicinhos, e a Nicole namoro de novo, mas hoje de uma maneira diferente. Hoje é o seguinte, hoje eu vou dar uma aliança para a Nicole, só que é uma aliança que eu vou fazer, eu vou fazer uma aliança de alumínio e vou dar para a Nicole para ver a reação dela. Mano, quando o Vinícius chegou com essa ideia de vídeo para mim, eu falei, cara, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Porque, se der certo, vai ficar engraçado demais, e se der errado, ela vai ficar, mano, o que esse cara está fazendo? O vídeo de namoro vai ser o seguinte, eu vou pedir ela em namoro por FaceTime e vou dar uma aliança de alumínio para ela, para ver se ela vai gostar. uma aliança que eu fiz de coração dela com as minhas mãos, entendeu? Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, faz maratona, irmãos Escribem, lembrando que vocês que é vídeo novo todos os dias, às 4 horas da tarde, aqui no canal dos irmãos Escribem. Então, assiste todos. assiste todos os vídeos aí, e é isso. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou pegar o alumínio lá na cozinha, vou fazer e vou mostrar para você como é que vai ficar. Boa. Entendeu? Eu vou colocar nesse ponto dessa caixinha aqui, ó. Boa. Bota na caixinha e vou ligar para ela por FaceTime, para ver a reação dela. Vai dar certo. Vai dar certo. Boa. Vamos sair daqui desse vídeo namorando. Uma aliança de alumínio. Uma aliança de alumínio. E é isso. Se você está animado que nem a gente, fica até o final do vídeo para ver tudo o que vai acontecer. E deixa aí nos comentários, agora, qual você acha que vai ser a reação da Nicole. É isso. Deixa agora aí, agora. Deixa, deixa aí. Vamos embora, vamos embora. Galera, é o seguinte, ó. Peguei esse filhapinho de alumínio que tinha lá na cozinha. Eu já peguei uma cola aqui para comprar também. É, porque é cola, cola, né? Graças a Deus. Importante. Aí a gente faz assim, né? O moldezinho do dedo. Pô, mas tu não acha que vai ficar muito grande para ela, não? Aqui, ó. Aqui, ó. Aliança. Aliançazinha. Meu Deus, mano. Esquece, pô. Aliançazinha. Vou sentar aqui. Aliançazinha. Vou colocar ela aqui agora. E aí? Vou mandar uma mensagem para a Nicole. Está aqui já, aliançazinha. Isso. Ó, te mostra, mostra. E é isso. Eu vou mandar uma mensagem para a Nicole agora, para ver se ela está podendo falar. E já voltamos com vocês. Então, galera, é o seguinte, ó. Já vou ligar para a Nicole aqui já. Estou só esperando ela ficar online, porque ela não está online ainda. Só que eu mandei uma mensagem falando que precisava falar uma coisa com ela. Entendeu? É o seguinte, aí ó. Aliança de alumínio está aqui dentro. Eu quero saber qual vai ser a reação da Nicole e eu dando uma aliança de alumínio para ela que eu que fiz. Eu quero saber qual vai ser a reação dela. Se ela vai ficar feliz, se ela vai ficar incomodada. Eu não sei. Qual tu acha que vai ser a reação dela? Acho que ela vai ficar meio tipo, cara, porque estamos dando uma aliança de alumínio, tá ligado? Mano, não sei qual vai ser dessa... Eu acho que ela vai ficar meio tipo, cara, para que isso? Juro, essa trollagem eu não tenho nem noção de como vai funcionar. Entendeu? Vou ligar para ela aqui agora. Vamos embora. Liga, liga, liga. Estou ligando para ela aqui agora. Vamos ver. Vamos ver. Eita! Pede a namora, não esquece. Oi, meu amor. Está podendo falar? Deixa eu te falar. Eu estou querendo falar com você um negócio faz um tempinho já. Tipo assim, faz um tempinho que a gente não se vê e tal. E eu queria te dar um presente e te fazer um pedido assim. O que é isso? Eu queria te dar um presente que eu já comprei há um tempo já. Você lembra de um vídeo que você gravou há um tempinho atrás falando que queria uma aliança? Que estava na hora de te dar uma aliança e tal? Acho que sim. Então, eu vim aqui fazer um pedido para você. Porque assim, quero... E agora que eu dei aliança agora. Que? E agora que eu dei aliança. Não, eu quero te fazer um pedido que é o seguinte. Eu... Quero te entregar essa aliança aqui. Quero te entregar essa aliança para ele que eu estou meio nervoso. Pera aí. Eu quero muito... Primeiro... Primeiro de tudo, eu quero falar com você que você é muito importante para mim. Que eu gosto muito de você. Que você é uma pessoa incrível. Que a gente já viveu muita coisa junto. Entendeu? E... Eu concordo. Só que eu sou incrível que a gente já viveu muita coisa junto com o resto. E que você é muito importante para mim. Eu preciso te falar um negócio. Você... Aceita namorar comigo? Não. Não, não. Não, não. Não, não. E eu quero te dar essa aliança aqui, ó. Essa aliança com todo carinho para você. Ministro, não é que eu não sei de tudo. Sério. Para de ser esquisito. Estou falando sério, cara. Estou falando sério. Para de ser esquisito. Está gravando, né? É óbvio que está gravando. Estou gravando nada. Eu vim aqui com o coração aberto para falar com você que eu estou muito apaixonado e eu quero te entregar essa aliança. Que? Para o Gabriel. Gabriel está lá fora. Vim aqui com o coração aberto para falar com você que eu estou apaixonado por você. Eu sou. Que? Então feche. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu fiz? É um livrodão do pré. Você não aceita essa aliança? Essa aliança linda aqui que eu fiz. O YouTube não está tão ruim assim, né? Não vou comprar uma aliança para mim. Não, pô. Eu queria te dar essa aliança de presente aqui, cara. Eu acho que não importa não o valor das coisas, entendeu? Não é o que você compra, e sim o que vem do seu coração para eu te entregar, entendeu? Eu sei que ela está se desfazendo tudo aqui na minha mão. Só que, pô, eu fiz de coração para você, entendeu? Ela está se desfazendo. Como você quer que eu use? Não, mas a gente passa uma colinha, pô. Dá uma colinha? Pô, no meio que ele vai ficar verde o seu dedo. Ei, por que você tem essa ideia de dirigir? Eu tive essa ideia, eu falei, cara, eu preciso dar uma coisa de coração para a Nicole. Para poder pedir a aliança. Você não concordou com isso? Concordou, ele achou uma ótima ideia. Falou que... Falou assim, cara, você é um gênio. Falou assim, cara, você é um gênio de dar isso para a Nicole. Porque, entendeu? É um presente muito incrível que eu estou te dando, entendeu? Parece que eu estou seu irmão, pelo amor de Deus. Mas você não vai aceitar meu presente, então? Nenhum presente, nenhum pedido, não é, Vinicius? Pai. Hoje eu vou chorar. Apenas amigos, just friends. Eu vou chorar. Para de indico, cadê a cama? Cadê o agente? Vocês acham que eu sou trouxa, eu não sou trouxa. Nossa, eu sou frio. Não estou filmando não, meu amor. Eu estou só te dando um presente mesmo. Mas você não quer aceitar meu presente? Então tá bom, eu vou te ligar esse telefone. A gente vai começar a brigar aqui agora. Vamos ter nossa primeira DR aqui, porque você não quer aceitar meu presente. Vou te bloquear. Vou te bloquear em tudo, porque você não quer aceitar meu presente, não quer aceitar meu pedido de namoro. Esse vai ser o melhor pedido de namoro que você vai ter na sua vida. Sim, por ligação, uma aliança de alumínio e o que mais? Por ligação, aliança de alumínio e o que mais? Por ligação, aliança de alumínio e o que mais? Vai ser um pedido inesquecível. Eu falei assim, eu quero ir fazer uma coisa inesquecível para você. Não tem coisa mais inesquecível do que uma aliança de alumínio e um pedido por FaceTime. O que mais? Eu quero esquecer. Eu tenho certeza que... Eu estou até chorando. Não chora de emoção, tá? Por favor, não chora. Não chora. De coração mesmo. A gente tem que se encontrar logo para você poder estar usando essa aliança aqui no seu dedo. Não, eu vou ficar no seu dedo, no pé. Eu entendi o número da minha aliança. Eu sei qual o número. Não é... 21? 21. É, eu vou ficar no dedão do pé mesmo, né? É o quê? 12? Ah, deve ser 13, 14. Aí. Quase acertei, pô. Quase acertei. Mas essa aqui é boa. Essa aliança é boa que dá para regular, tá ligado? Só cortar. Dá um oi. Dá um oi para o canal. Dá um oi para o canal. Fala, bebê. Eu tento estar lá fora. É ridículo. Gabriel, porque você compatua com isso. Pera aí. Vou dar uma aliança de alumínio para a Nicole. Porque senão ela vai gostar. Eu vou amar, gente. Nossa, vou trazer um like no vídeo para você. Pera, você vê como a Nicole não é falsa, cara. A mulher fala, nossa, eu amei e tal. Odiei. Não vou aceitar nada. Gente, uma coisa que eu nunca vi com esses vinhos foi falsa. Você tem que estar espessoando na cara dele. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu concordo com isso. Ô, saudade de você, bebê. Está sumida a beça. É bem eu, né? Eu que estou sumida. Você que está sumida. Tu some, não aparece. Não aparece. Mas... Mas... Tem que marcar a gente ir para o Rio e a gente ir para isso. Vou marcar, mano. Está no final do ano agora, né? A gente tem que deixar tudo a gente. É verdade. Eu falei isso para o Gabriel agora. Janeiro, então a gente está aí. Janeiro, então a gente está aí. Janeiro, a gente está aí, Cascavel, então. Pronto. Mano, a gente é janeiro, todo ano passado eu estava aí. É verdade. É verdade. A gente tem que comemorar o ano de... Comemorar o ano de... De amizade. Amizade. De amizade. Um ano de namoro. Um ano de namoro. Um ano de namoro. A gente tem que comemorar. Tá bom, meu amor? O quê? Não vou aceitar sua aliança. Não vai aceitar a minha aliança? Tá bom, então. Vou te dar uma boa aí, quando a gente se encontrar. Também não vou aceitar não. Tá bom, meu amor. Dá um beijo para o canal aí. Um beijão para você. Um beijo, gente. Deixa o like no vídeo. Saudades. Tchau. É isso. Beijo, meu amor. Até a... A gente se encontrar. Tá? Beijo. Vê se não pensa muito em mim. Pode deixar. Eu só vou fazer... Beijo. Isso aí, meu amor. Beijão. É, então, galera. Ela não aceitou o pedido de namoro. Também não aceitou a minha aliança de alumínio, né? E é isso, rapaziada. Se tu gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com todos os seus amigos no vídeo. Meu nome é vocês, que é vídeo novo. Todo dia. Às 4 horas da tarde. Aqui no canal dos irmãos dos Criam. Eu sei que o vídeo de hoje... Saiu um pouco tarde? Saiu um pouco tarde. Saiu um pouco tarde. Mas saiu. O importante é que saiu o vídeo de hoje. E é isso. Um beijo. Tamo junto. E até amanhã com mais um vídeo inédito. Valeu, valeu, valeu. Uau!